Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje vamos criar uma pintura digital de Clayton, o bom de guerra Como ele aparece em God of War, o game que saiu agora dia 20 no PS3 ou 4 E vou te dizer, o jogo tá incrível Especialmente por trazer ali novos ângulos para o personagem, um pouquinho mais de profundidade para o personagem do Kratos Que era ali aquele rapazote pura fúria e vingança e raiva e arrependimento Agora ele tem um pouquinho mais ali de esperança, não é mesmo? Mas também pela jogabilidade que foi toda retrabalhada, aquele ângulo mais próximo, mais The Last of Us E o esquema da ausência de cortes no jogo A câmera sempre tá acompanhando tudo em tempo real, é bizarro, é muito estranho Você não consegue perceber a transição das fases do jogo, não é uma coisa que acontece com fases definidas Não tem aquela tela preta que carrega alguma coisa, é tudo full time Isso é muito doido, é muito interessante, é realmente uma experiência que deixa muito imerso no jogo Sem ter essas quebras ali de ritmo e não ter telas de loading, o jogo é dificílimo de largar o negócio Mas eu fiz aqui um pacto de não jogar até eu lançar o curso, então é isso aí Eu preciso deixar aqui também, pessoal, meus parabéns para toda a equipe envolvida na criação do game Mas principalmente agradecer todos esses caras aí que trabalharam com tudo isso, esses homens e mulheres Por simplesmente me inspirar Ver algo tão bem feito, tão bem produzido Produz em mim assim uma excitação artística incomparável, galera Eu acho que é isso que me faz ali ter aquele aperto no peito Vendo os trabalhos incríveis no ArtStation É uma vontade de fazer o meu melhor vendo essa competência alheia Eu espero que você também sinta isso de alguma forma, porque eu vou te falar, dá um gás incrível É uma sensação quase competitiva, mas ainda super saudável Quem sabe com o esforço correto aqui a gente consegue transformar o que poderia ser um estímulo de desânimo Ele é melhor do que eu Em uma energização da sua força de vontade criativa Nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês também sobre a transformação que muitos já perceberam Que vem acontecendo no meu processo de criação de pinturas digitais Eu acho que tem muito a ver com o que o Bruce Lee dizia Ele dizia pra ser como água, sem forma definida Assim você pode se adequar a qualquer situação O que uma água faz quando se encontra em um recipiente Ela não combate o recipiente, ela se torna o recipiente, ela se molda ele Essa filosofia de adaptação é o contrário de uma outra Onde você se constrói, se define como algo e tenta ser isso pra sempre sem mudar nunca Mesmo quando você falha Mesmo quando não dá certo, você já sabe que é assim que você deveria ser Ou assim que você deveria fazer as coisas Nunca tentando encontrar a solução original Ou se permitir errar, experimentar e trocar Mas somente seguir ali o que já foi aprendido No caso ele se referia a artes marciais Que tinham ali engessamentos de formas e estruturas Mas tem muita coisa parecida também Eu mesmo hoje sou uma pessoa que tenta criar métodos pra pintar digitalmente Mas sempre tive ali em mente que esses processos são somente guias Eles são estruturas pra te ajudar Eles podem ser alterados a qualquer momento Pra acomodar uma ou outra forma diferente De criar essas imagens virtuais que a gente tanto gosta aqui Ainda que seguir passo a passo uma receita Possa apresentar vantagens pra você ter consistência numa produção Você consegue ali ter uma garantia de que os desenhos terão uma qualidade mais ou menos similar Se você for fazer coisas diferentes que estão ali no mesmo projeto Ela não permite muita inovação Eu acho que esse é um equilíbrio que deve ser encontrado A gente precisa investir os nossos esforços de aprendizado aqui Não só pra manter o que já conquistamos Aprender a fazer uma técnica muito bem Mas também aquele momento extra de desordem Com múltiplas possibilidades Com experimentação, com incerteza Eu acho que é a experiência que você conquista Fazendo a primeira dessas atividades Seguir o passo a passo Que te deixa mais confiante Pra depois ser capaz de fazer a segunda versão dela Poder trocar ali o ritmo e experimentar Hoje eu sinto que eu já resolvi tantas artes Que pareciam que nunca dariam certo Você olha e fala Não dá Não dá Que eu começo a me imaginar Utilizando qualquer caminho possível Pra resolver uma pintura que tá me dando problema Isso é o que me intriga Será que eu tô correto nessa indagação? Será que hoje eu consigo encontrar alguma forma Pra resolver um problema visual que eu tenho que resolver? Mesmo que não seja ali uma estratégia Que eu teria anteriormente programado? E eu acho que sim Eu acho que cada vez mais eu tô mais confortável Em descobrir técnicas novas Em descobrir maneiras diferentes de fazer as mesmas coisas Em chegar a resultados muito próximos Porque pode ser vários os caminhos Pra chegar no mesmo lugar E uma técnica que eu tô utilizando Nesse desenho aqui Ela também é utilizada em pintura tradicional A ideia de colorir por cima do rascunho Porque né Se você parar pra pensar Normalmente era assim mesmo Que se faziam as pinturas Você rascunhava por baixo E a tinta era adicionada acima disso Talvez no começo mais diluída Pra você ainda ter bastante visibilidade Do rascunho Mas depois Há camadas mais grossas E mais pastosas de tinta De tinta Pra no final Cobrir tudo Que não interessa Eu normalmente reservava o rascunho Numa camada superior Deixando assim a opacidade bem baixinha E ia construindo por debaixo Daquele rascunho Como um guia É quase como se fosse uma projeção Feita ali por cima Da minha imagem Existe Esse também é um método Pra você produzir artes tradicionais Muitas pessoas utilizam projetores mesmo Aqueles de escola De data show Pra você produzir a imagem numa parede E utilizar aquela projeção acima Pra fazer uma cópia Uma reprodução bem fiel Utilizando isso É um método completamente normal E belezinha de se utilizar E eu acho que esse rascunho Funciona mais ou menos como isso Porém a outra ideia De botar o rascunho por baixo Também é uma possibilidade muito legal Você meio que transforma Aquele conteúdo ali de baixo Você reaproveita ele De uma maneira diferente Meio que de alguma forma Você acaba perdendo O que tava acontecendo ali embaixo Mas é assim mesmo Hoje fica cada vez mais claro pra mim Que não existe o melhor caminho A melhor técnica Aquela que supera todas Aquela que é o cúmulo da eficiência Porque é a utilização sua De cada uma dessas técnicas Que vai fazê-las serem boas Eficientes ou não eficientes É a sua boa utilização delas É a sua boa utilização Desses caminhos diferenciados Pra chegar no mesmo lugar Eu acho que a adaptabilidade Pra encontrar formas Que te ajudam a chegar no seu resultado Parece ser pra mim A maneira mais legal De você encarar o estudo de arte Não tentar encontrar O meio secreto A fórmula Tipo que ninguém ainda descreveu De como que as coisas realmente Seriam super mais eficientes De serem feitas Mas simplesmente Conseguir cozinhar ali Com os sentidos Não só seguir a receita Tá entendendo a ideia Logicamente Essa possibilidade De você realmente Descobrir uma maneira De se tornar adaptável Eu acho que é fruto Da experiência E eu espero que esse canal aqui Possa ser uma fonte De inspiração Pra você continuar produzindo E ganhando experiência E fazendo essas atividades Porque acreditar No seu potencial de aprendizado É algo que todo mundo Poderia se beneficiar Eu acho que a gente Como eu já comentei Em outros vídeos mesmo A gente se subestima A gente acha Que nós somos piores Do que somos Principalmente quando a gente Pensa no que nós Poderíamos aprender no futuro A gente nunca acha Que é tão capaz Quanto pode A não ser que você Seja o contrário Se você é do contrário Parabéns Eu espero que você Faça bom uso disso Eu sinto também que Algo que eu tive Quando eu era mais novo Era o suporte Pra continuar Produzindo E me motivando No caso da minha família E se você tá numa situação Em que ninguém tá acreditando Na sua capacidade De produzir E aprender Mete bronca Porque a evolução Não só é possível Ela me parece até Obrigatória Uma vez que você tem O esforço correto E o conhecimento correto Uma vez que você tem ali Guias pra te ajudar A chegar em algum lugar Fica impossível De você não chegar lá Botando a mão na massa Fazendo o que tem que ser feito Estudando aquilo Que pode ser estudado Eu acho que existe Um certo comportamento comum Do estudo Do aprendizado Da humanidade Que é onde você Aprende coisas De forma muito mais Estáticas E estruturadas Pra depois Transformar elas Em conceitos Mais adaptáveis Eu não sei exatamente Por que que isso Acontece dessa forma Mas a princípio Pra você poder Criar suas próprias Canções Você vai ter que repetir Todas aquelas receitinhas De notas Que você já viu antes E por mais que você Consiga encontrar Em músicas novas Ali Sei lá Isso aqui é só É só um monte De numerozinho Ainda assim Existe uma sensibilidade Musical Existe uma sensibilidade Pra combinações Que surge em você Não de uma forma Exata e planejada Mas de uma forma Intuitiva Não programada Não planejada Daquela forma Ela ocorre Simplesmente Porque você Já colocou ali Os inputs É como se Eu acho que isso É uma coisa interessante Pessoal E aqui eu vou estar Ficando O papo filosófico Tá ficando meio maluco Mas eu acho Que faz certo sentido Uma frase que eu acho Muito doida Sobre Nietzsche É aquela de Algo pensa em mim A ideia de que Nós não somos Totalmente Senhores Das nossas Capacidades mentais A gente é capaz De observar E aproveitar E ser consciente De um pedacinho Mas tem muito Que acontece Dentro da gente Que a gente Não tem acesso E eu acho Que são essas Partes nossas Aqui Aquelas que a gente Não consegue Ainda identificar Com clareza Ou participar Delas de forma Consciente Elas nos ajudam A produzir também Dê força aí Ao seu inconsciente Produzindo Acumulando referências Acumulando gostos Acumulando imagens Acumulando motivação E sim Bora desenhar E esse é o nosso Kratos É Kratos Pessoal Espero que vocês Tenham curtido Mais essa arte Aqui no canal Do Brush Rush Eu gostei bastante De fazer Este personagem Como vocês sabem O Kratos aqui É um personagem Que eu gosto Faz muito tempo Lá quando eu comecei A mexer com um biscuit Eu já fazia Várias cabecinhas De Kratos Eu adorava fazer Isso daqui E eu fico muito feliz De tentar aqui Aplicar um monte De coisa diferente Que eu venho aprendendo Nesta arte aqui Espero que vocês tenham curtido A gente se vê No próximo vídeo Valeu e falou